Todo começo de temporada sempre pinta uma surpresa. Você está assistindo o jogo, de repente, de um time menor, um time de menor expressão, e reconhece um jogador famoso, jogador que já passou por grandes times, por seleção brasileira. Isso acontece porque essas contratações nem sempre têm muito destaque na mídia. Mas, na última divisão, a gente dá o devido destaque, né, Júlio? É, desde 2015, lá no site, a gente coloca uma lista, né, e vai atualizando durante meses, uma lista de contratações bizarras, digamos assim. Jogadores que atuaram em grandes clubes e agora estão perdidos por aí, alguns estrangeiros bizarros, enfim, uma lista enorme, que agora a gente vai listar os 10 mais, né? Exato, os 10 mais do Mercadão Alternativo. 2018, né? Depois da vinheta. Bom, mas antes de começar esse balanço do Mercadão Alternativo, precisamos dar dois recados. O primeiro é explicar o critério, que sempre gera alguma dúvida, afinal, o que é uma contratação curiosa, uma contratação bizarra. No nosso critério, a gente colocou jogadores que passaram pelos 12 maiores times do Brasil, mas que hoje estão nas divisões de acesso, né, nos times da Série B, Série C, Série D, sem série, enfim, essas são as contratações alternativas do Mercadão. Alguns gringos também, né? Alguns gringos diferentões. Sim, alguns casos de gringos e tal. Que jogam por aí também, no Brasil. Só do futebol brasileiro, né? Exato. E um outro recado também é pra você acessar a nossa página lá no Última Divisão, tá o link aqui em cima, e você pode conferir mais de 300 nomes que listamos esse ano, né? Exato. Sempre batendo o recorde, né? Todo ano a gente vai acrescentando mais. Tem muita ajuda das redes sociais também. Então dá uma olhadinha lá e tem muito nome. Aqui não vai caber muito mais, né? A gente selecionou, fez um condensado, mas tá tudo lá. Só acessar. Agora vamos lá ver quais são os 10 maiores destaques que a gente selecionou pra deixar bem claro qual é o tipo de contratação bizarra que a gente tá falando. Lúcio, ex-Inter, Palmeiras e São Paulo, foi para o Gama aos 39 anos. O Lúcio jogou muita bola. É aquele zagueiro, foi pentacampeão do mundo pelo Brasil, jogou muita bola no Bayern de Munique, jogou muita bola na Inter de Milão, foi campeão da Champions League, foi campeão mundial. Aí quando voltou pro Brasil, não teve mesmo desempenho, né? Voltou no São Paulo, não jogou bem. Voltou pelo Palmeiras, não jogou bem. Chegou aí pra Índia, aí ficou um tempo parado e agora resolveu jogar na terra onde ele nasceu, né? Ele é nascido no Distrito Federal, foi contratado pelo Gama e vai tentar um recomeço de carreira aí mais uma vez num time brasileiro. Cicinho, ex-São Paulo, foi para o Brasiliense aos 37 anos. Você ligou, você ligou para o Cicinho, deixe o recado que eu retorno pra você. O Cicinho foi campeão da Libertadores do Mundial 2005 pelo São Paulo, depois foi jogar na Europa, jogou no Real Madrid, na Roma, teve uma carreira interessante. Só que depois teve problemas com álcool e problemas físicos que deram uma encurtada na carreira dele. Ele chegou a ficar um ano sem jogar, mas voltou agora no Brasiliense. Quando eu cheguei no Real Madrid, aí as coisas saíram do controle. No Brasil, até então, achava que as coisas estavam sob controle. Mas você já bebia aqui? Não, já bebia muito. Muito? Muito. O Luizão era um grande amigo meu, que a gente acabava o treinamento, a gente ia, sentava num barzinho ali na Pompeia, em Perdizes, no caso, eu, ele, alguns amigos de time, o Josué, e os caras tinham horário de ir embora. Eu, solteiro, não. Os caras sentavam ali 5 horas da tarde, depois de um treinamento, 7 horas os caras iam, a gente tinha suas esposas, tal, tal. E eu, solteiro, não. Eu ficava até no outro dia, 3 horas da manhã. Agora, se as pessoas tivessem me falado antes, talvez eu teria acordado antes. Não estou culpando ninguém. O maior culpado fui eu. Por quê? Eu, exatamente isso. Eu me preparei para o sucesso, mas não soube lidar com ele. Richarlison, em São Paulo e Atlético Mineiro, foi para o Cianorte aos 35 anos. O Richarlison é um jogador que foi muito perseguido por muitos anos, por uma certa fama de homossexual, uma questão homofóbica, mas aqui a gente quer destacar, realmente, a boa carreira dele, porque ele foi tricampeão brasileiro pelo São Paulo, foi campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro, sempre foi um jogador muito bom, um jogador muito dedicado. E aí, depois, no final da carreira, ele realmente começou a passar por alguns times menores, times de divisões de acesso, e hoje ele está no Cianorte, que está começando bem a temporada, ele é um reserva bastante utilizado, e, por enquanto, realmente pode, nesse final de carreira, ser útil dessa forma, passando a experiência dele de uma carreira realmente brilhante. Rubinho, ex-Corinthians e Juventus da Itália, foi para o Havaí aos 35 anos. Rubinho, aquele que é irmão do Zé Elias, também foi revelado no Corinthians, onde chegou a ser até bicampeão paulista. Depois foi ter uma carreira longa na Europa, chegou a jogar há muitos anos na Juventus da Itália. Hoje voltou para o Havaí, mas ainda é reserva no time. Keirisson, ex-Palmeiras e Barcelona, foi para o Londrina aos 29 anos. O caso do Keirisson é realmente muito interessante, ele surgiu como um fenômeno, parecia que seria um jogador de altíssimo nível, de seleção brasileira, foi artilheiro do Brasileirão, e, de repente, quando foi para o Barcelona, decepcionou muito, começou a cair de rendimento, aí voltou para o Brasil, teve problemas pessoais, teve um drama pessoal, um filho pequeno que acabou morrendo. E aí, no Curitiba, voltando mesmo para o clube que o revelou, não conseguiu reencontrar o bom futebol, e aí foi para o Londrina, teve uma passagem já pelo Londrina, conseguiu sucesso, jogou ano passado pelo Curitiba, sem brilhar novamente, mas volta agora para o Londrina, para mais uma vez recomeçar a carreira, uma carreira curta, que ainda tem muito potencial, de repente, para ele voltar a jogar bem, como já fez anteriormente. Christian, ex-Corinthians e Grêmio, foi para o São Caetano, aos 34 anos. O Christian foi campeão brasileiro pelo Corinthians, em 2015, depois foi jogar na Europa, jogou na Turquia durante alguns anos, e voltou ao Brasil, também pelo Corinthians. O curioso é que, nos últimos dois anos, ele estava um pouco encostado, mas, mesmo assim, fez parte de dois elencos muito campeões, o do Corinthians e o do Grêmio. Hoje, ele está no São Caetano, que joga a primeira divisão paulista, mas está sem divisão nacional. Walter, ex-internacional, Fluminense e Goiás, foi para o Paysandu, aos 28 anos. Bom, o Walter é aquele jogador que todo mundo sabe qual é o problema dele, é o excesso de bolacha recheada, é o excesso de refrigerante, o sobrepeso mesmo. Mas, ele começou muito bem no Internacional, tanto que chamou a atenção do Porto, foi contratado para o Porto, mas, aí, o Porto começou a emprestar ele para vários times diferentes, ele foi emprestado para cinco times diferentes, e sempre mostrou aquela qualidade realmente interessante dele para fazer pivô, para chutar o gol, boa finalização, mas, nunca entrava em forma, nunca conseguia uma sequência boa, e isso tem acontecido frequentemente, aconteceu ano passado, e agora, ele vai tentar se encontrar lá no Paysandu, acertou um contrato de empréstimo até o final do ano, ou até o estoque de açaí de Belém acabar. Magno Alves, ex-fluminense Ceará, foi para o Novo Horizontino aos 42 anos. Magno Alves, o magnata, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro lá em 2000, há muito tempo atrás. Ele jogou por um monte de time em todos esses anos, e agora vai defender o Novo Horizontino no Campeonato Paulista, da primeira divisão. O curioso é que ele é o quarto artilheiro em atividade no mundo, atrás de Ibrahimovic, Messi e Cristiano Ronaldo. Everton, ex-Corinthians e portuguesa, no Real do Distrito Federal, aos 32 anos. Bom, o Everton é aquele jogador que surgiu muito bem na Ponte Preta, parecia que realmente seria um jogador de alto nível, mas aí foi para o Corinthians, não conseguiu ir bem, e aí ele só foi se destacar novamente de uma forma, acaba sendo até negativa, porque foi em 2013 quando aconteceu toda aquela polêmica em relação à portuguesa. Ele estava na portuguesa, foi escalado de forma irregular, entrou num jogo, e acabou causando o rebaixamento da portuguesa nos tribunais. Afinal de contas, era uma escalação irregular, a portuguesa perdeu pontos por causa disso, foi rebaixado e começou um declínio que dura até hoje. Mas voltando a falar do Everton, ele estava tendo um final de carreira bem discreto e até se aposentou para cuidar de uma padaria, se aposentou precocemente para cuidar de uma padaria. Não deu certo também isso, ele foi até acusado de estelionato por causa, no fim, dessa tentativa de cuidar de uma padaria. E aí agora voltou a jogar, voltou a jogar lá no Real do Distrito Federal e vai tentar retomar essa carreira de um jogador que está até jovem para se aposentar. Williams, ex-Flamengo e Inter, foi para o CRB. Williams foi campeão brasileiro pelo Flamengo em 2009 e também bicampeão gaúcho pelo Inter, mas teve atuações apagadas no Corinthians e no Goiás mais recentemente. O curioso é que outros jogadores elegeram ele como o atleta mais violento do futebol brasileiro. E além desses jogadores famosos, a gente também listou no Mercadão Alternativo alguns gringos de nacionalidades em comum. Entre eles, o Al Sarori, do Iêmen, que está no central de Pernambuco, o Ryan Williams, o inglês, no Paysandu, Alessandro Zanier, o italiano do São Mateus, do Espírito Santo, Akitoshi Yamamoto, japonês, no Atlético de Cajazeiras, Muhammadu Leie, senegalês, no Rio Branco de São Paulo, e o Arnold Meveng, Camaronez, no GQR. Uma coisa que sempre deixa a gente muito feliz é que a gente conta com a ajuda dos nossos leitores para montar o Mercadão Alternativo. Sempre tem muita gente que sugere várias contratações que estão rolando por aí, não é fácil listar todas, então tem muita gente que participa e sem dúvida... pelas nossas redes sociais. E sem dúvida quem mais ajudou esse ano foi o Marcelo de Senna, ele sempre está mandando para a gente as contratações, por isso a gente convidou ele para fazer um vídeo aqui e mandou para a gente destacando quais foram as cinco contratações de maior destaque segundo a opinião dele. Vamos ver. Vamos divulgar os jogadores que na minha opinião do Mercadão Alternativo que eu mais gostei. Quinto lugar, perto do técnico, a Somália, ex-São Caetano e Fluminense no Tãoão da Serra. O jovem lá, até o ex-SP no Fortaleza nesse ano que vai estar no Centenário. O Júnior de Paraná como quarto lugar, esse é um jogador voltar às origens e abraçar o time. Terceiro lugar, o Eldon, ex-Atacante do Santos, Cruzeiro e Ponte Preta no Juiz Amor que está voltando a apostar em jogadores veteranos. Também o Éder Luiz, ex-Atacante do Atlético Mineiro, São Paulo, Passa da Gama. O Red Book que está apostando demais em jogadores veteranos e jovens. Está em lente. Segundo lugar, o Deola, ex-Corredo Palmeiras. O Lêncio Frey Santana que está sendo um bom atrativo de marketing como foi no ano passado o Jorge Wagner e a história do... Virou até Oscar da cidade. Os anúncios do supermercado nas costas foi uma ideia ousada e raríssima no mundo. E em primeiro lugar, declara o Ed Gle, ex-Zagueiro do Internacional de Porto Alegre que está no São Raimundo do Amazonas. E é difícil no time do Norte já há 100 anos com a autoridade que tem e está com o Ed Gle. E também, times exóticos do Brasil inteiro que eu divulgo no meu Ajo da Bola, no blog ajodabola.com.br, no arroba, Ajo da Bola no Twitter. Tem várias surpresas que vocês podem me acompanhar. Tem as minhas da internet também. Bom, com a lista do Mercadão Alternativo feita, a gente fez um balanço também para ver quais times fizeram mais contratações curiosas, mais contratações bizarras. E dessa vez, quem ganhou foi o Red Bull Brasil. Não é a primeira vez que eles se destacam por esse tipo de contratação. Eles costumam contratar jogadores desse tipo. E esse ano eles fizeram 10 contratações ao todo com vários jogadores de destaque e realmente foram os vencedores desse balanço. Em segundo lugar ficou o Paysandu que contratou o Walter, acho que foi o principal nome. Mas no total do Mercadão Alternativo ficou com 9 jogadores. Depois veio com 8 jogadores o Figueirense, o Santo André e a Ponte Preta. Esse foi o nosso balanço do Mercadão Alternativo de 2018. A gente deixa mais uma vez o convite para você acessar a página porque lá tem realmente muito mais nomes desse tipo que a gente falou aqui. São mais de 350 nomes e aí dá para você fazer a busca de várias maneiras e encontrar muitas curiosidades diferentes. Está aqui na descrição. Isso, exato. Fora isso, a gente convida você a compartilhar esse vídeo com os amigos interessados no assunto e também curtir o nosso canal, curtir as nossas páginas nas redes sociais e colaborar, quando o Mercadão estiver aberto no ano que vem, colaborar com a gente mandando sugestões de jogadores transferidos no território nacional. Exato. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.